questão número 3, número 3 diz assim ó, em nossa boca a maltose é maltose, você sabe o que é maltose? maltose, quais são os disacarídeos, quais são os disacarídeos, a maltose, sacarose, lactose, meu amigo a maltose é um disacarídeo, é um açúcar formado por duas glicoses, uma glicose, duas maltose uma glicose, duas maltose, então maltose é um disacarídeo, de onde é que vem a maltose? de onde é que vem isso? como é que aparece maltose no mundo? quando você come ame, batata, come batata frita por exemplo, pão, qualquer molécula que contém amido, o amido, farinha de amido, amido é um polissacarídeo que tem muitas glicoses, que é quebrado de duas em duas, duas em duas, quebrado de maltose então na boca da gente a maltose é fabricada, ela resulta do amido, você come o amido por exemplo, quando você come a pipoca, pipoca salgada, bota na boca e dissolve o amido dela está se transformando em maltose, o polissacarídeo que é grandão está se transformando em disacarídeo que é menor, há uma quebra de polissacarídeo para disacarídeo mas não vira glicose na boca? não, a prova de que não vira é que glicose tem um sabor o que? doce, glicose é doce, e você bota a pipoquinha na boca, ela não dissolve, fica doce ela dissolve e não adquire gosto doce, não adquire, se botar uma pipoca sem sal ela dissolve e não fica doce, porque o amido, que é um polissacarídeo, não tem gosto a maltose, que é um bisacarídeo, não tem gosto quando quebrar e ela virar glicose, lá no intestino delgado que é onde acontece a maltose da digestão, aí sim a maltose vai virar glicose então, em nossa boca a maltose é transformada em glicose? não não existe enzima maltase na boca, tem amilase, tem vitialina B, absorvida? não gente, e vilose, vilose até do intestino isso aqui é lá no intestino que absorve a comida digerida, maltose não é digerida, maltose é formada quem é digerido na boca é o amido, amido é o polissacarídeo vai virar glicose, sacarídeo, vai diminuir de tamanho mas não é digerida, ela é formada a partir da queda do amido letra dele e dado, dele e dado é a resposta se ela fosse digerida, ela seria hidrolisada digerida e hidrolisada teria o papel de sinônimo então, quem é hidrolisado, quem é digerido na boca não é a maltose, é o amido amido vira maltose, amido vira maltose o polissacarídeo é quebrado, fica menor é quebrado em dois em dois pedacinhos é o polissacarídeo virando disacarídeo na sua boca o amido é um polímero, molécula grande vai virar maltose, que é um dímero duas moléculas de glicose é formada a partir da queda do amido letra D, de dado, é essa a resposta da questão de número 3 E aí Obrigado.